E fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar Legend of Perseus Então, simbora pro vídeo Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar, tá carregando Carregou, maravilha, bora ver a Beth aqui Agora a Beth aqui é de 3x, o jogo vai pagando e a gente pode subir, hein Já aproveita, turma, se inscreve no canal, deixa o like E ativa o sininho, hein, que aqui sai vídeo todos os dias e pra você não perder Olha o bônus aí, bora, bora, bora Quase, hein Pra vocês não perderem, tem que ativar o sininho E deixar o likezão, hein Agora vê se o Legend of Perseus paga pra nós hoje Ele é bem maluco, tem esses símbolos bem grandes aqui Com o multiplicador O multiplicador dele sobe rápido Alguém já forrou nesses lotes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, hein Eu leio todos os comentários e respondo geral Já quase pegamos o bônus Já quase pegamos o bônus Dá pra cair mais dois, hein Muito legal, hein 11x, caraca 19 pila Cai dois 4x 9x Boa, foi legal, hein 13x Pena que já parou Scatter tá vindo toda hora Caraca Limpou a tela nessa conexão 23 pila Esse é um slot que tem bastante potencial, hein Será que veio o bônus? Bora, bora Tem bastante chance Tem bastante chance pra gente pegar esse bônus, hein Bora jogo Ah, qual foi Ah, qual foi Conectou bonito, hein 8x Se continuar Boa Onde que tá mais, jogo? Que isso 41 pila Conexão boa Conexão boa Esse jogo tem multiplicador demais Será que agora vem? Cadê? Boa, pegamos, hein Pegamos o bônus no Legend of Perseus Bora ver se ele paga 10 girinhos Conecta aí, jogo Conecta aí Cadê os multiplicador? Boa 10x, hein Só tem que conectar agora 15 Bora lá, jogo Bora lá Boa 25x Bora, bora Que dá pra pagar, turma Dá pra pagar, hein Vai conectar Não conectou Bora, jogo A última girada Boa Conectou, hein Mas foi meio fraca Foi meio fraca É, não pagou tanto assim não 80 pila Nossa bet era de 3,20 Dá pra ter pago bem mais, hein E multiplicador a gente já tinha Lembrando, turma A plataforma que eu tô jogando tá no comentário Ficada, hein Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde E bora seguindo aqui, turma Já pegamos um bônus Não pagou nada Bora continuando aqui Vamos ver se ele paga mais pra nós, hein Pagou 80% só Quem sabe a gente pega o outro bônus Bora seguir O multiplicador desse slot É assustador É assustador Sobe muito rápido Olha o tamanho desse build Caraca Boa Seguiu conectando, hein 14x 49 pila Boa 5x 14x 41 pila Começou a apagar, hein Começou a apagar, hein Olha aí Afecção top Afecção top 1,28 1,28 5x E não conectou, hein O tamanho desse build 10x Pena que não continuou, turma 3, hein 3, hein Só mais um Nós pegamos o bônus Bora, 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 bora Vem aqui Vem aqui Dá pra vir ainda, turma Dá pra vir ainda Tem chance Tem bastante chance Bora, 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 bora Ah, não veio, hein Não veio Bora, Legend of Perseus 10x 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 Sai conectando 15, pia 3, 3, hein 3, hein 3, hein Dá pra vir Dá pra vir 4, 3, hein 4, hein 5, 2, 3,方 3, 2,0 6,0 Segue conectando Boa Essa conexão foi linda Grande ganho Quanto? 89 pila Pagou mais que o bônus Pagou mais que aquele bônus 3 Dá pra pegar mais um bônus Dá pra pegar Bora jogo Tá difícil 25 pila 13x O tamanho do build aqui Nossa Se vier uma espadinha aqui Ia conectar isso tudo Turma Bora aumentar essa bet Pra 4 pila Ver se segue conectando Ou se vai parar 3 em 3 em É agora Bora, bora, bora Jogou Ainda dá tempo Ainda dá tempo Bora jogo Ah, que isso Cai 2 agora É, tá difícil Pegar esse bônus Muito difícil Já pegamos um Mais outro Tá complicado Buildzão aqui 3 de novo Nem vou comemorar Tá trolando muito Tá no meio dos builds 16x Conecta mais jogo Ah, eu sei que é Conectar mais Mas teve bom Bom Tchau 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 10x, caraca 10x, caraca 3 novamente, olha o tamanho do build, e 3 de novo, 3 de novo, dá pra ver esse bônus Bora jogo, ainda dá tempo, ainda dá tempo Boa, pegamos hein, pegamos o bônus de novo Finalmente, esse tem que pagar hein, esse tem que pagar Bora lá jogo, conecta aí Olha o tamanho do build, 9x Conecta jogo Caraca turma Aí trollou demais, vários builds Boa, finalmente começou a conectar, já tava preocupado Grande ganho, quanto? 102 pila, boa Boa, boa, boa Ainda temos 3 giradas Dá pra pagar mais Dá pra pagar mais 16x, hein Boa 20x Conecta mais, jogo Mas deu grande ganho de novo Quanto? 137, boa Esse bônus sim, esse bônus valeu a pena Infelizmente não conectou mais, porém deu 248 pila Boa, boa, boa Então é isso galera, conseguimos pegar 2 bônus no Legend of Perseus Foi sensacional esse último bônus e eu vou fazer o que eu sempre recomendo pra vocês Quando pegar um ganhacinho, dá uma segurada, volta mais tarde ou no outro dia E lembrando a plataforma que eu tô jogando tá no comentário fixado Pra quem quiser chegar junto é a primeira do botão verde Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo